Eu começo minha apresentação, esse diálogo com vocês, mostrando desenhos de crianças que sonham. Toda criança, e nós somos eternas crianças, acabamos sonhando. Aliás, se nós olharmos esta triste chacina do Rio de Janeiro, nós vamos perceber que algo que vem sendo destacado, e é sempre isso que é destacado na morte de crianças, são os seus sonhos. Umas queriam ser garotos jogadores de futebol, manequins, enfim, todas elas projetando sonhos. E sonhos bons, positivos, olhando a sociedade, mesmo em comunidades carentes como aquela, com muito otimismo. Então, o sonho nos embala. Às vezes crescemos, crescemos muito, é verdade, alguns, mas o que a gente não pode é deixar de cultivar os nossos sonhos. Infelizmente, a sociedade moderna tem, de tal forma, os freios e contrapesos que vão tolhendo os nossos sonhos. Muitas vezes acabamos em atividades onde somos proibidos de sonhar. Simplesmente somos obrigados a cumprir determinadas funções burocráticas e não somos, de forma alguma, favorecidos pelo sonho. Mas eu tenho certeza de que, nesse plenário, nesta sala, estão pessoas que, mesmo crescendo, do ponto de vista da sua estrutura humana, continuam sendo crianças que sonham. E é isso que, naturalmente, me motiva a estar com vocês hoje. Eu cheguei em Porto Alegre na década de 70, vim do interior do estado, uma pequena cidade com 20 mil habitantes, chamada Flores da Cunha, guri assustado, lá do interior, chegando numa cidade que estava em ampla transformação, numa época em que vivíamos uma grande turbulência política, estávamos em plena ditadura militar, e que o grande anseio, não somente de Porto Alegre, mas do país, era conseguir-se lutar por uma sociedade mais linda. E esse era o meu sonho. Sonho embalado lá em Flores da Cunha, certamente por toda a educação que meus pais me deram, pelo meio em que convivi, era de ajudar a transformar essa sociedade. Encontrei uma cidade em ebulição, ebulição no seu planejamento, década de 70 para Porto Alegre, foi uma década muito importante para se repensar. Tivemos lá, em 79, um dos planos diretores inovadores da América Latina, como também uma cidade que começava a respirar de uma forma mais adequada o pulso de desejar a construção de uma sociedade mais livre, mais igualitária, mais humana. Foi exatamente nesta época que cheguei. Participei ativamente, tive a honra de participar ativamente deste grande movimento, que simboliza a Porto Alegre e o Brasil, na verdade, da década de 70 e 80, que é a luta contra a ditadura militar, que na verdade não era a luta contra a ditadura militar. Era o nosso anseio por uma nova sociedade, uma sociedade mais livre, uma sociedade onde a liberdade de expressão estivesse contida no nosso dia a dia, a liberdade de organização, encontros como esses pudessem ser realizados, sem que estivéssemos aqui batendo a nossa porta o dobro, dizendo, vamos circular, pessoal, porque, obviamente, as ideias aqui são subversivas. Hoje parece uma coisa absolutamente estranha. Certamente muitos dos que, na década de 70 e 80, não tiveram essa experiência, não acreditam nisso. Mas se nós estivéssemos aqui com este encontro, de forma tão livre, tão autônoma, não faltaria alguém que viria aqui bater com toda intensidade, exigindo que esta reunião encerrasse suas atividades. Então esta foi, sem dúvida nenhuma, a Porto Alegre que eu acabei convivendo na minha chegada no interior de Estado e que fomentou o meu sonho por esta sociedade mais livre, mais democrática, mais humana e mais solidária. Mas uma cidade que, na verdade, se desenvolve ao longo do tempo. Não tem como pensar a cidade do futuro sem a gente olhar para o passado. Aliás, eu acho um grande equívoco daqueles que tentam simplesmente ignorar o passado, como se a projeção do futuro dependesse única e exclusivamente das nossas ambições, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, sem ter uma base concreta naquilo que foi construído ao longo do tempo. Aliás, quem faz isto é de uma soberba fantástica e normalmente quebra a cara, nós sabemos. Então Porto Alegre é esta bela cidade que hoje nós convivemos, porque tem uma história. História ambiental, que eu citei aqui, fiz questão de lembrar, Lutzenberg, que de certa forma simboliza toda a trajetória do movimento ambientalista em Porto Alegre, que é uma referência para o país, para o mundo, muito forte. A Conferência Municipal sobre o Desenvolvimento das Cidades, o Orçamento Participativo, congressos da cidade, que foram tornando a cidade de Porto Alegre uma referência naquilo que eu sempre sonhei. Uma sociedade onde a população, de uma forma muito clara, pudesse, de forma organizada, contribuir para melhorar o seu dia a dia. Pois esta é a história da cidade de Porto Alegre. Passando pelo Fórum Social Mundial, que aqui teve sua primeira edição, que retorna no próximo ano, em 2012, conselhos populares, lá na época do prefeito Colares, conselhos de políticas públicas, onde cada área da criança e do adolescente, das mulheres, da saúde, assistência social, a sociedade se organiza de forma majoritária sobre o governo e decide sobre as políticas públicas a serem desenvolvidas. Esta é a melhor forma de olharmos o presente, porque, obviamente, nós vivemos no presente, projetando a cidade do futuro. Quando olhamos para a Grécia, para a antiga Grécia, a famosa Ágora, que era nada mais do que as assembleias feitas em praças públicas com toda a população livre, que nem todo mundo participava, escravos não participavam, vamos deixar claro isso. Então, os homens e mulheres livres podiam lá opinar. Mas, na medida em que a sociedade foi se tornando mais complexa, a população foi aumentando de forma impressionante, a concentração desta população se tornou muito mais urbana, o cipoal, os labirintos que foram sendo construídos para que nós pudéssemos participar desta gestão foram se tornando cada vez mais complexos. Então, não basta dizer que o cidadão tem direito a opinar no sim ou no não. O grande desafio, e este é o desafio que nós colocamos no dia a dia, é fazer com que o cidadão possa, qualquer cidadão, tenha ele mais tempo, menos tempo, maior disposição, menor disposição, e que ele tenha condições de opinar para participar ativamente dos rumos da sua cidade. O Tom Friedman, no seu fabuloso livro, demonstra claramente que o mundo é plano. Na verdade, hoje, através das novas tecnologias, nós estamos hiperconectados. eu tenho um amigo que foi jogador da ATP, era um dos melhores jogadores de tênis da sua época, da década de 70, Marcelo Renman, que me contava que ele, noivo, estava jogando os vários campeonatos da ATP, e com a sua noiva aqui em Porto Alegre. E uma carta, ele só se correspondia por carta, porque é o que existia exatamente da década de 70. Uma carta levava duas, três semanas até ser entregue. Hoje, podemos estar em qualquer parte do mundo e estamos conectados de forma linear. Ou seja, o mundo realmente ficou plano. Mas, o que se percebe? Por mais que o mundo seja considerado plano através dos meios de comunicação, através das novas formas de comunicação, a gente percebe que a cidade cada vez mais adquire um foco de expressão maior. Por quê? Porque nós vivemos na cidade, nós trabalhamos na cidade, nós nos divertimos na cidade. o problema que nos aflige está na cidade, a saúde, nós buscamos na cidade, nós torcemos o pé numa calçada que tem um buraco na cidade e assim por diante. Então, por mais que o mundo esteja conectado, é fundamental que o nosso olhar sobre a cidade não se perca. Não temos, e nós, nesse aspecto, não temos dúvida de que o mundo está cada vez mais conectado. Mas, quando falamos do mundo, falamos em sociedade civil. Os indivíduos estão cada vez mais conectados. Todos nós participamos de uma forma ou de outra das várias redes sociais, Twitter, Facebook, enfim, todas as oportunidades que são colocadas à nossa disposição. E aqui, ainda existe um grande foço entre o que a sociedade, os indivíduos, realizam, em termos de comunicação social, na compreensão que o Estado, nas suas várias esferas, consegue compreender. Nós ainda temos poucos mecanismos na esfera das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, que permitam que esta tecnologia, onde essa transversalidade, ela acontece com tanta rapidez entre nós, também atinja o Estado, o Estado formal, fazendo com que esta conexão se dê de uma forma muito mais intensa, muito mais madura, muito mais propositiva. Este é o grande desafio que, certamente, quem está cuidando da cidade, quem está administrando a cidade, tem pela frente. De um lado, uma população cada vez mais zelosa, cada vez mais participativa, ou ao menos querendo participar, mais consciente, porque começamos a compreender melhor, até porque os meios de comunicação possibilitam que isto aconteça, a internet faz com que esta relação, ela seja imediata, de um acontecimento ocorrido em qualquer parte, imediatamente esteja ao nosso alcance, mas a gente tem dificuldades ainda de fazer uma relação direta entre o sentimento do cidadão, a forma como a sociedade se organiza, com a ação concreta do Estado. Ainda temos um fosso muito grande a vencer, e é este o desafio que, certamente, nós nos colocamos. A primeira questão a compreender é de que não pode de forma alguma haver a compreensão de que existe uma contraposição entre o que é o poder público com a sociedade como um todo. O poder público nada mais é do que uma representação, ou deveria ser uma representação exatamente da sociedade como um todo. Então não pode existir um fosso entre o que a sociedade pensa com quem, de uma forma ou de outra, foi, lhe foi otorgado um determinado poder para representar essa sociedade. Aliás, Porto Alegre, nesse aspecto, tem avançado até porque conseguimos romper com o conceito da democracia meramente representativa, que é legítima, ela é democrática, ela é absolutamente normal num Estado democrático de direito, segundo os pilares que nós construímos, mas avançamos através da democracia participativa, mas que ainda se dá muito da forma presencial. Ou seja, a democracia participativa em Porto Alegre ainda acontece, em locais como esses, plenárias, onde as pessoas estão lá batendo ponto, mostrando a cara, e onde esta interconectividade, ela ainda está um pouco distante. Então como construir esta nossa primavera? A gente usa a primavera porque é uma estação tão bonita, onde as flores realmente visejam, florescem, se apresentam de uma forma diferenciada. Então como construir essa primavera numa relação poder público-sociedade civil, de tal forma que juntos a gente possa construir a nossa primavera. Não a primavera do prefeito, do governador, da presidenta, mas a primavera de todos nós, em igualdade de condições, onde cada um possa, dentro dos seus, da sua capacidade, das suas necessidades, da sua potencialidade, da sua vontade, poder contribuir para que esta sociedade, no nosso caso, a nossa cidade, ela possa realmente ter uma conectividade maior. Para isto, buscamos ousar. Numa grande parceria com a Unicinos, nós vamos buscar um novo instrumento que procura qualificar esta participação, através do portoalegre.cc, onde esta rede social, ela visa dar realmente uma conectividade diferenciada, fazendo com que as pessoas possam partilhar, participar e propor questões importantes para a cidade. Começamos com algo absolutamente singelo. Crie uma causa. E, aliás, o que nós... E é fruto desta primeira fase da implantação, de que nesta criação da causa, obviamente, as reclamações apareçam. Mas o importante é que as pessoas começam agora a visualizar. Bom, eu tenho preocupação com animais de rua. Crie uma causa sobre animais de rua. E começo a me... a me conectar com todas as demais pessoas, que eu não sei quem são, mas que farão parte desta rede, que tem preocupações com animais de rua. Tenho preocupações com o transporte coletivo na Zona Sul. Começo a me conectar com as pessoas que têm preocupações com o transporte coletivo na Zona Sul. Tenho preocupações com a saúde pública. Começo a me conectar com as pessoas que têm a mesma preocupação. É natural que nesta primeira fase há uma crítica muito forte, uma crítica que é de um lado para outro, do cidadão em relação ao Estado, seja normalmente em relação à Prefeitura. É normal, até porque as pessoas estão mostrando as suas angústias, os seus anseios, apresentando as suas demandas. Mas nós não queremos permanecer simplesmente nisso, operando esta nova ferramenta fantástica que a Unicinos tem desenvolvido e desenvolveu no projeto piloto no Redenção CC. Foi uma experiência piloto no Parque da Redenção, que é o parque mais democrático da cidade, e que nós agora, na preparação do quinto congresso da cidade, que é um processo que já começou e se estende até o final do ano, nós possamos usar esta ferramenta tecnológica como uma forma de agregar, agregar a participação do maior número possível de pessoas. Cuidar e conectar. Pois bem, nós já detectamos o problema, ou seja, nós criamos a causa. O que fazemos agora na segunda fase? Como, na verdade, em cima desta causa, além de cobrar do poder público, eu posso me conectar e também ajudar a cuidar. Ou seja, como é que eu posso participar como cidadão da minha cidade, que aqui trabalha, que aqui estuda, como é que eu posso também contribuir para que isto aconteça? Então é a segunda fase que é o cuidar e conectar, ou conectar e cuidar. Terceira fase é, além de estabelecer de uma forma que eu quero participar, como é que realmente eu colaboro para que as ideias, elas tenham eficácia na vida plena da minha cidade? Volto lá para um exemplo singelo. Minha preocupação é com animais de rua, que estão desamparados. Pois bem, além de exigir que o poder público tome determinadas medidas, como é que eu vou colaborar para que esta ação tenha uma eficácia maior sobre a cidade. É uma outra fase, uma fase no módulo 2, onde haverá uma interação maior, não somente na cobrança, no levantamento das situações concretas, mas também na participação ativa do cidadão. O que significa, eu passo, na verdade, além de ser um cidadão ativo que tem consciência dos problemas de cobra, eu quero cuidar da minha cidade. Módulo 3, e aqui um trabalho que a Unicinos desenvolveu de forma fantástica, na medida em que essas redes, que a rede como um todo, através das várias questões levantadas, estão proliferando, a Unicinos faz a leitura, através destas nuvens, faz uma leitura clara de quais são as maiores menções, através da geração de nuvens, quais são as maiores questões, as questões mais relevantes que as pessoas estão tratando, para que a gente, de forma sistematizada, através de grupos que serão formados, nós possamos, aí sim, dar uma qualidade maior nesta reflexão. Olharmos o passado, pensarmos sobre o presente, projetando o futuro. E verificando, dentro desta discussão, bom, a minha ideia, ou o que eu estou propondo, é possível projetar-se numa cidade do futuro, quais são as consequências, quais são as necessidades para que esta medida, ela seja colocada em execução. Porque é muito fácil, na verdade, nós propormos coisas, muitas vezes, de forma completamente desconsiderada, fora de contexto do orçamento da cidade, sem pensarmos em quanto isto vai custar, pensando que aquela política, ela não tem uma relação direta com tantas outras políticas públicas, e que o orçamento é único. Então, como é que nós projetamos isto para que a cidade realmente se transforme, e se transforme naquela cidade que todos nós desejamos? Para isto, nós estamos convidando a todos, para participarem ativamente desse processo, sendo cuidadores da cidade. Não é por nada que eu estou vestindo esta camiseta. Esta camiseta faz parte, exatamente, do novo conceito que nós queremos construir, através das redes sociais, através do Porto Alegre CC, mas especialmente através da participação ativa do cidadão. que cada um de nós entenda que a cidade, a sua cidade, é tão importante quanto a sua casa. Se nós cuidamos da nossa casa, nós temos o dever de cuidarmos da nossa cidade. O nosso desafio é que na utilização das novas técnicas que a informática nos coloca à disposição, e todos vocês aqui são, no mínimo, nerds, que obviamente têm um grande papel um grande papel a seguir, vocês têm uma grande contribuição a dar. E o nosso pedido é esse, que nós possamos, conjuntamente, Prefeitura, Poder Público, com a participação ativa de vocês, construirmos essa cidade que todos nós desejamos, mais inclusiva, mais humana, muito mais desenvolvida tecnologicamente, mas principalmente voltada para a construção de uma sociedade solidária. Obrigado. Obrigado.